O Pai de Misericórdia O Pai de Misericórdia O Pai de Misericórdia Deus de Vitória, de Bênçãos Então temos que nos afastar de quem nos causa feridas no coração, na alma Não estamos neste mundo para sofrer, estamos neste mundo para viver em paz, com saúde e feliz Irmão e irmã, fuja de maldições, fuja de pessoas que abrem a boca para soltar palavrões, perseguições, maldições, pessoas tóxicas Que não estão nem em cima do muro, mas estão do outro lado do muro, onde Deus não se encontra O nosso Deus é Deus, Deus que cura toda ferida É o Deus que faz fechar todas as feridas E aqueles que causaram essas feridas, entregue nas mãos de Deus Deixa Deus cuidar E tudo irá se transformar em superação em vitórias O que para muitos é o fim, para Deus é só o começo Glórias a Deus Irmão e irmã, chega de frustrações, de decepções, de punhaladas Coloque um basta nisso, se posicione, dobre os joelhos e diga Deus, eis-me aqui Usa-me, transforma-me, sou todo seu, meu Deus Estou aqui, Pai, me proteja, me guarda Minha alma pertence a Ti, minha vida pertence a Ti A área que mais está dolorida na Tua vida, eu declaro agora Está transformada, está curada em nome de Jesus Toma posse, irmão, toma posse A área que mais está dolorida na Tua vida, está curada neste momento em nome de Jesus Levanta a Tua cabeça, aquieta Teu coração Deus está cuidando de tudo Levante suas mãos e diga Eu recebo a cura de Deus Eu recebo a restituição na minha vida Eu recebo felicidades sem medida Eu recebo a cicatrização de todas as feridas E a minha vida de volta para a Tua glória, meu Deus Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Um dia de bênçãos Um dia de bênçãos na minha e na Tua vida Um dia de vitórias Um dia de conquistas Um dia de saúde Deus esteja com todos nós Onde quer que a gente esteja Onde eu colocar Onde você colocar As plantas dos seus pés Creia Deus estará presente Deus estará ao nosso lado Coloque todos os seus pedidos no altar do Senhor Senhor, estes são os meus pedidos Senhor, esta é a batalha que eu estou vivendo Senhor, esta é a tempestade que eu estou vivendo Coloque no altar do Senhor E peça Deus esteja comigo nesta batalha Esteja comigo nesta tempestade Não me desampare Pois eu tenho certeza Eu creio Já tenho a vitória Nas minhas mãos Toma posse Irmão e irmã Em nome de Jesus Oh Pai querido Deus, Criador dos céus e da terra Jeová Rafa Deus que cura Jeová Jiré Deus da provisão Jeová Shalom Deus da paz Jeová Inui Deus que está no controle de tudo Deus quebra toda maldição Toda angústia Toda opressão Todo medo Toda tristeza Aflição Desespero Ansiedade Depressão Crise do pânico Tudo aquilo que vem travando a vida do irmão e da irmã Faça um destravar de Deus em nossas vidas Que caia por terra toda maldição Toda seta do inimigo Caia por terra todas as amarras da vida sentimental Da família Do trabalho Dos negócios Das empresas Todas as amarras da saúde Todas as amarras da saúde Caiam por terra agora No nome do Senhor Jesus Cristo Vamos agora dar sete vezes o glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus, 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 glórias a Deus Deus seja louvado, seja engrandecido Que o muro de fogo esteja ao nosso redor Nos protegendo de toda a seta do maligno E nos mantenha na torre de vigia Orando e vigiando o tempo todo Irmão e irmã, fique na paz do Senhor Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine Que Deus te lave com o teu sangue Com o sangue derramado na cruz Que o óleo ungido esteja sobre as nossas cabeças no dia de hoje Fiquem todos na paz do Senhor Amém 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 Amém